Música Seja bem-vindo ao Passeio Público, um jardim cheio de histórias. Este é o parque mais antigo do Rio de Janeiro, construído quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. A cidade passou por várias transformações e o Passeio Público também, mas resiste como opção de lazer no centro da cidade. Vamos passear? Música O Passeio Público foi construído no fim do século XVIII. No local havia a Lagoa do Boqueirão, onde eram despejados os dejetos da cidade. A área cheirava mal e era considerada insalubre. A sujeira seria responsável por epidemias que atingiam a população carioca. A lagoa foi aterrada e deu lugar ao jardim, com 33 mil metros quadrados. O projeto original do mestre Valentim, um dos artistas mais importantes do período colonial brasileiro, seguia o estilo francês de paisagismo, com eixo central e formas geométricas. Este arquiteto, professor da UFRJ, se dedicou ao estudo do Passeio Público para a dissertação de mestrado. Ele explica que a construção do primeiro jardim público do Rio de Janeiro mudou a relação das pessoas com a cidade. Na verdade, essa ideia de você ir para a rua para ver e ser visto, isso é uma coisa que começa a aparecer no século XVIII na Europa. Então, a rua passa a ser um lugar de convívio social. E no Brasil Colônia, na verdade, no Rio de Janeiro do século XVIII, que é uma cidade muito acanhada e tudo, é o momento, é o lugar onde as pessoas se recolhem dentro de casa, é o lugar onde as mulheres, por exemplo, ficam dentro de casa. E esse jardim, ele, na verdade, instaura na cidade colonial essa dinâmica de você passear, de você ir para a rua, de você passear pelo jardim, de você usufruir o espaço urbano da cidade. O eixo principal do jardim tinha dois extremos, a fonte dos amores, que ficou conhecida como chafariz dos jacarés, e o chafariz das marrecas, que ficava fora do passeio público e não existe mais. Atrás da fonte foi construído um grande terraço, acima do nível do jardim, que se debruçava sobre a Baía de Guanabara. E essa questão também de você se debruçar para ver o mar também é uma coisa nova na Europa a partir do século XVIII, porque antes o mar era fonte de medo, era fonte do desconhecido. Na verdade, a gente tem que lembrar que não fazia tanto tempo assim que o mar era algo absolutamente desconhecido. O mar das grandes navegações, o mar que precisava ser desbravado. Então, a partir do século XVIII, essa questão, o mar passa a ser um elemento da paisagem, um elemento de usufruto, de contemplação. O terraço do passeio público abrigava dois grandes pavilhões, onde ficavam expostas pinturas do Rio de Janeiro. O lugar parecia exercer algum tipo de fascínio sobre os moradores do Rio. Isso fica claro em algumas passagens de obras de Machado de Assis, já nos séculos XIX e XX. No romance Exaú e Jacó, de 1904, o conselheiro Ayres acorda cedo e resolve esparecer no famoso parque. Desta vez foi ao passeio público. Chegou às sete horas e meia. Entrou, subiu ao terraço e olhou para o mar. O mar estava crespo. Ayres começou a passear ao longo do terraço, ouvindo as ondas e chegando-se à borda, para vê-las bater e recuar. Gostava delas assim. Achava-lhes uma espécie de alma forte, que as movia para meter medo à terra. Todos os monumentos originais do passeio público foram confeccionados por mestre Valentim, inclusive o portão de ferro em estilo rococó. No alto, o medalhão traz a imagem da rainha, Dona Maria I, e do marido, Dom Pedro III. Hoje, o jardim abriga 20 bustos de diversas personalidades. No século XIX, o passeio público passou por uma transformação. Uma reforma feita pelo paisagista francês Glaziou, o traçado geométrico deu lugar a linhas sinuosas, que eram características dos jardins ingleses da época. Em meados do século XIX, já existe uma outra concepção de jardim, um jardim que é muito mais ligado a uma tradição inglesa, que é totalmente contrária, oposta a essa tradição francesa, porque o jardim inglês é um jardim, também conhecido como jardim romântico, é um jardim que tenta trazer um pouco a organicidade da natureza, ainda que construída, ainda que através de um profundo estudo racional, mas que tenta simular justamente a organicidade, a surpresa que a natureza nos oferece. Como é que é isso? É uma construção de cenário? Um cenário construído para imitar a natural? Na verdade, um jardim paisagista, um jardim inglês, os caminhos são pensados de modo que em determinados momentos você tenha visadas, visadas que parecem pinturas, um pouco dentro da tradição italiana da pintura. Esses elementos aqui no Passeio Público a gente tem aos montes, a gente tem as pontes de metal, mas que imitam ramos de árvores, de vegetação, você tem a ilha no meio do lago, você tem as fontes, você tem as pedras artificiais, tudo isso foi da reforma do Glaziura. Então, essas curvas, os caminhos curvas que vão revelando as visadas gradativamente, com surpresa, isso tudo diz respeito exatamente a essa maneira de você conceber o espaço do jardim. O paisagista Glaziu permanece no Brasil por muitos anos e se interessa por pesquisar as espécies nativas daqui. No Passeio Público existem atualmente mais de 90 árvores de grande porte, algumas frutíferas, como mangueiras, goiabeiras e pitangueiras. Apesar das transformações, o jardim preservou o eixo principal do projeto do mestre Valentim, com o chafariz ao fundo e o terraço à beira-mar. Outra mudança da reforma Glaziu foi a substituição dos muros que cercavam o passeio público por estas grades de ferro, o que torna o parque muito mais integrado à cidade. No início do século XX, o rio passou por uma série de obras que mudaram a cara da cidade. Entre elas, a reforma Pereira Passos. A abertura da avenida Beira Mar, que vai ligar o centro à zona sul, provoca uma transformação no passeio público. Essa avenida Beira Mar passava em frente ao terraço do passeio público. Então, essa é a primeira grande transformação na estrutura, porque, a partir de então, você sobe no terraço, não mais para ver o mar. Quer dizer, obviamente o mar está à vista, mas você tem uma avenida. Uma avenida, você se debruça no terraço do passeio público, você tem uma avenida. Então, isso já transforma fundamentalmente a estrutura espacial do lugar. Depois, a partir da década de 1920, mais ou menos, existe uma construção do chamado cassino Beira Mar em cima do terraço. Esse cassino, construído no final dos anos 10, início dos anos 20, mais ou menos, ele vai destruir mais ainda essa relação, essa estrutura espacial original, porque o cassino, ele se debruçava, ou seja, ele era voltado para a Bahia, para o mar, com a avenida Beira Mar na frente, é sempre importante lembrar. E aí, você caminhava por dentro do passeio público e você tinha os fundos do cassino, onde era o terraço. Esse cassino, ele dura pouco tempo, por volta de... Ele dura uns 20 anos, no máximo, e ele é demolido. E depois, a próxima grande modificação na sua estrutura espacial é justamente a construção do Aterro do Flamengo, que aí vai terminar de afastar o passeio público definitivamente do mar. Hoje, a gente sobe ali no que é o resquício do antigo terraço, e aí você não vê nem mais o mar. A partir de então, esse conceito inicial de um caminho progressivo, um caminho progressivo até o mar, que era fundamentalmente o conceito do lugar, esse já não existe mais. Depois de anos de abandono, o passeio público passou pela última reforma em 2004. Foram restaurados todos os monumentos e elementos decorativos, tanto os originais do mestre Valentim, quanto os instalados depois na reforma Glaziu. O gradil que cerca o parque foi todo recuperado, assim como o portão de entrada e as esculturas francesas, que representam as quatro estações do ano. Uma equipe de arqueologia participou da restauração e descobriu vestígios que contam a história secular do parque. A descoberta mais importante foi a do corpo completo do chafariz dos jacarés, que há décadas teve os degraus inferiores aterrados. A obra hoje está recuperada. Como a gente pode ver, o parque é pouco utilizado. Ele é sempre um espaço mais vazio, mas eu acho que a inserção dele dentro, no centro da cidade, eu acho que é um lugar importante para você vir, dar uma esparecida, você dar uma pausa na correria que tem aí atrás. Então é quase como um oásis de tranquilidade no meio do centro da cidade, que está todo mundo correndo sempre para cima e para baixo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL